Vamos falar um pouco desse incêndio O que ele significa para você Esse incêndio do Museu Nacional Olha, ele é um retrato Trágico do descalabro Em curso no país Se nós Prestarmos atenção Nas origens do problema Nós vamos ver um problema estrutural Histórico Que é o descaso permanente do Brasil Com a cultura em particular Com a memória Nunca fomos um país que brilhasse Por uma política de museus avançada Mas nos anos Do governo Lula Em especial Houve gigantescos avanços Só para você ter uma ideia As verbas destinadas a museus Chegaram a crescer Em 2001 e 2011 980% Esses recursos São fundamentais Para que tenhamos Um acervo museológico avançado Em particular Para a preservação do Museu Nacional do Rio Que era o mais importante Dos nossos museus Embora não seja Diretamente gerido pela União E sim pela UFRJ De 2015 para cá Houve corte de verbas Para os museus No caso específico de 2015 Embora a presidente Dilma Tivesse preservado as verbas Do Museu Nacional O atraso na aprovação do orçamento Levou a que o museu Ficasse alguns meses Sem receber Sua porte mensal Que já derrubou A destinação anual de verbas Para o Museu Nacional E do Temer para cá De 2016 para cá É um abandono absoluto E esse abandono absoluto Atacou diretamente As verbas de manutenção do museu E todos os projetos preventivos Em relação à sua segurança Eu digo que é um retato trágico, Léo Porque é o estado mínimo Que a direita defende Que os articulistas da Globo E de outros meios de comunicação Defendem Um estado que corta custeio Que corta investimento público Que corta cultura Que corta educação Que corta saúde O incêndio do Museu Nacional É apenas Como se diz A ponta do iceberg Do que ocorrerá Com o conjunto Dos equipamentos públicos Do país A se manter A política neoliberal Do bloco golpista Que tomou de assalto O poder em 2016 Se eles conseguirem Se manter no comando do estado Nós vamos ver muitos incêndios Incêndios de museus De escolas Porque tudo se deteriorará Metaforicamente falando Mesmo que não pegue fogo Você pode ter uma situação Como a da UERJ Que praticamente fechou A UFRJ está midigando Enfim Claro Para preservar O lucro financeiro Para preservar O rentismo Para preservar As políticas de interesse Dos grandes capitais Para preservar Os privilégios dos juízes Para preservar Os altos salários Da cúpula Da tecnocracia civil e militar O que se faz É cortar 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 Os gastos públicos As consequências São sobre os mais pobres São sobre os trabalhadores E são sobre o patrimônio público Especialmente O patrimônio público cultural É um retrato trágico Do que vem acontecendo Com o país O drama, Bruno É que talvez a gente não